Pichu, mata-me. Spider-Man? Spider-Man? Está aqui, eu estou aqui! Eu estou aqui? Eu estou aqui a vida, eu fico com a Samurai de... Uuuu... 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 Eu disse que não vai ficar com uma... Eu vou ver o vídeo que eu fiz. Eu vou lá, eu vou lá. E eu vou lá, eu vou lá. Spider-Man? Spider-Man. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu peguei lá em Veling W justamente. Eu sei lá a gente que esteja em Veling W Oak. Vou lá em Veling W Oak. Eu vou lá em V형 W Oak. É, eu sei lá que��. Ele está em Velenh W Oak. Eufragei lá em Velenh W street, E assim eu vou estirar, eu vou estirar.